Olá crianças, Thiago Leonardo, dica fácil, dica rápida, como você pode deixar uma faixa de áudio no Adobe Audition 1.5 no mudo, em silêncio, sem tocar nada. Como você pode fazer isso? Três formas. Primeira forma, vem até a letra M aqui em vermelho e deixa, clica em cima da letra M e vai ficar tudo cinza e cinza significa mudo, ok? Nada, nada, nada. A outra forma é você vir até esse ícone aqui embaixo de Help, que é um ícone que tem também a letrinha M de mudo, clica em cima e pronto, a faixa fica muda, ok? Ou a outra opção é você clicar com o botão direito em cima da faixa que você deseja e vir nessa opção aqui, Mood Clip. Novamente a faixa fica muda, ela fica cinza, ok? E assim você pode então deixar a faixa que você deseja no mudo. Dica rápida e fácil para você que está iniciando agora na Adobe Audition. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, inscreva-se no meu canal.